Seguei a uma ilha Já bem preparado para filmar uma dorada Entrei no arraial, comecei na brincadeira E logo no local que estava na terceira Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Peguei na minha máquina, avantei por uma donzela Ela disse toma cuidado que eu sou muito bela Vem esperar aqui de uma forma traiçoeira Filmar os decores da nossa linda terceira Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Tem aqui gajas bem boas que me parecem tão bem Olha que eu não dava o meu quinhão a ninguém Se quiserem ser filmadas e aparecer no Facebook Digam mesmo agora que eu faço este duque Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi abeixa Só não se como a ti porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi a meia mexe, só não treco como a ti, porque a menina não deixa Eu já comi limão, eu já comi limão